Brasil Da dor de cabeça, desânimo total Eu tô passando mal, socorro meu amor O bicho é atrevido, cuidado com o mosquito O bicho é atrevido, cuidado com o mosquito O bicho é atrevido, cuidado com o mosquito Cuidado com água no quintal Cuidado com animal, não deixa juntar lixo O bicho é atrevido, cuidado com o mosquito O bicho é atrevido, cuidado com o mosquito O bicho é atrevido, cuidado com o mosquito Alô Bahia, Rio de Janeiro, Salvador, Eita Bahia Alô Pernambuco, Ceará, Mato Grosso, Maranhão Alô São Paulo, cuidado com o mosquito Essa dengue me deixou dengoso Fiquei sono lento, só penso em dormir O bicho é atrevido, cuidado com o mosquito O bicho é atrevido, cuidado com o mosquito O bicho é atrevido, cuidado com o mosquito Da dor de cabeça, desânimo total Eu tô passando mal, socorro meu amor O bicho é atrevido, cuidado com o mosquito O bicho é atrevido, cuidado com o mosquito Cuidado com água no quintal Cuidado com o animal, não deixa junto O bicho é atrevido, cuidado com o mosquito O bicho é atrevido, cuidado com o mosquito O bicho é atrevido, cuidado com o mosquito Alô pessoal, não é brincadeira não Vamos combater a dengue O bicho é atrevido, cuidado com o mosquito O bicho é atrevido, cuidado com o mosquito O bicho é atrevido, cuidado com o mosquito